Programa Brasil Ideal. Oferecimento Panda Brinquedos. Loja física e virtual. Acesse pandabrinquedos.com.br Opa, boa noite! Chegamos com mais um programa Brasil Ideal. Para você que nos acompanha, já vou te convidando para você acessar a nossa fanpage lá no Facebook, que é o facebook.com.br Brasil Ideal, para você curtir a página, deixar a sua mensagem, ficar por dentro do programa, quem vai vir, quem já veio, bastidores e tudo mais. Nosso canal no YouTube é youtube.com.br Brasil Ideal. Inscreva-se porque você fica por dentro dos compactos dos programas de todos os convidados que passam por aqui pelo programa Brasil Ideal. E olha só, olha, eu vou até me caracterizar, porque o nosso convidado tem uma característica especial, né? Ele vem em todos os programas, mais ou menos assim, tá vendo lá? Vou chamar aqui no programa Brasil Ideal, Nainho Kahn. Tchau! E aí, beleza? Muito bem-vindo aqui no programa Brasil Ideal. Com muito prazer. Vamos lá? Vamos embora. Sente-se, por favor. Vamos comer bem, pessoal? Tudo bom em casa aí? Ah, olha, bom, eu não tô acostumado, não sou como Nainho, tá acostumado com óculos de sol, eu vou tirar, mas eu recebi ele como ele sempre está acostumado com o seu óculos de sol, né? Óculos, o indefectível óculos de sol. Qualquer lugar que você vai, você vai com o seu óculos de sol. Eu vou, mas eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu explico de novo. Como eu fiz dois transplantes de córnea e tal e tudo, às vezes eu tenho um pouco de fotofobia, então eu comecei a usar óculos, aí caracterizou, entendeu? Eu só comecei a me acostumar com óculos, então... Com óculos, não é uma marca, né? Ah, tudo bem. Ah, ficou legal. Agora, olha só que legal, ele é meu xará também, pra quem não sabe o nome dele é Nainho Jorge Elias Jr. E o Júnior, meu xará, filho de libanês, e baiano. Minha mãe baiana, meu pai libanês. Ah, muito bem. Bom, como, me explica uma coisa, você virou um rei da música no Qual é a Música, não é? Caramba, é, faz tempo, mas o Qual é a Música foi uma parte marcante na minha vida, que inauguramos o SBT em 1981, aí eu entrei no Qual é a Música com o Silvio, de domingo, uma oi, mas todo domingo entrava uma da tarde o Qual é a Música, e eu fiquei lá, tem um ano e tanto. Na época, aquele sucesso, o pessoal parava para fazer anos, mas... Parava tudo para assistir o Qual é a Música. Era um torneio musical sério. Era sério, porque tinha o peão da casa própria, rodava no Qual é a Música, e o Baú da Felicidade também. Era tudo, era patrocinado junto com o Baú da Felicidade. Não existia o Roda Roda, não existia a Telec, não tinha nada. Era, todos os prêmios eram no Qual é a Música. Você, o destaque da sua carreira começou com o Silvio Santos? Sim, sim, eu inaugurei o SBT. Eu inaugurei, literalmente, dia 31 de agosto de 1981. Meio dia o Silvio entrou, mas oi, bom dia, mas estamos começando uma nova era. Eu muito bem, o que você acha? É, eu quero o Silvio Santos, só falta botar o microfone aqui. Eu emito o Silvio, mas oi, mas... O Silvio de óculos. É, mas vocês, era a TVS ainda, não era o SBT. Aí, foi assim, ele chamou o Bozo. Alô, criançada, lembra do Bozo? Sim, sim, ou... Aí, o Bozo entrou, alô, meus biguinhos e tal, e coisa, e vamos receber o cantor Naim. E eu entrei. E era o meu primeiro ano também, o primeiro disco que eu gravei na vida, eu gravei, lancei, ia 1 de agosto de 81. E eu inaugurei o SBT dia 31 de agosto de 81. Vamos, então, reviver um pouco do passado, do Naim, naquela época, nesse vídeo que vai rodar agora. Procuro uma menina Para comigo casar Tem que ser bem feminina E que só queira me amar Foi uma agradável companhia, um rapaz muito simpático, um rapaz muito alegre, Se tornou um ídolo, se tornou popular em todo o Brasil O seu coração É um ritmo Relativo O seu coração O seu coração O seu coração Caramba, eu cantei isso de 1983 Essa foi minha terceira música gravada A primeira era cala essa boca, né Onde você foi, rei sujo desse jeito A segunda é o Takatá, que eu fazia qual é a música Takatá, 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 pá E essa aí foi minha terceira música O da Luísa Da coração E você acha que é essa que estourou mais que as outras? Essa vendeu mais que as outras Vendeu mais Eu passei e vendi um milhão, trezentos e tantos mil cópias nesse Era, gente, era um disquinho pretinho assim, uma música de cada lado E era um... Que chamava de compacto, né Compacto simples, é Tinha um compacto duplo, que eram quatro músicas Ah, sim Tinha um compacto simples, era uma música de cada lado O duplo, era duas músicas de um lado, duas músicas de outro Tão legal o vinil, né, rapaz? Tão voltando Tão voltando Tão voltando Tão até vendendo vitrolas novamente em algumas lojas aí É gostoso, você tem aquele trabalho de ir lá, pegar agulha, tá, colocar... O som, né O som parece que tem mais, é... Tem mais um viludo assim, é gostoso A gente tava falando há pouco também do qual é a música Você gosta de um jogo e você é bom em jogos Adoro em jogos Pô, joga comigo Qual é a música que você foi bem? Muito bem Recentemente você foi no Silvio Santos no jogo das três pistas Ah, matou 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 Agora tem um jogo que você não foi tão bem Qual? É isso aí, vamos conferir esse vídeo E um participante criativo, forte, porque demonstrou criatividade, demonstrou inteligência, você tá demitido É, o Nain participou do Aprendiz Celeridades e foi demitido pelo juiz Pois é, injustamente Injustamente Então, isso que eu pedi pra você comentar, o que você avalia da sua participação, da demissão A demissão foi ridícula, absolutamente ridícula, por um motivo A prova que eu mais trabalhei foi essa aí, que era do chocolatinho Justamente onde você foi demitido É, e onde a dona Ana Moser aí ficou, ela que era a líder da bagaça aí Não, a líder acho que era Andréa de Nobre, sei lá Só sei que a Ana Moser sumiu Eu fiquei lá no Shopping Eldorado oito horas em pé, tirando foto com as famílias Tirei 780 e tantas fotos E no sábado tinha trabalhado pra cacete Fiquei numa praça aí, dando chocolatinho De madrugada, tinha virado o cultural Mesmo assim, eu arrumei os meus amigos do Carioca Clube Levei todo mundo lá Eles jogaram chocolate Tudo errado Aí o senhor Roberto Justus achou Tinha que me demitir Logo aonde não podia Porque essa aí foi a prova onde eu fui melhor Sério mesmo Até que pode ser que alguma outra Nessa não Nessa prova aí do chocolatinho Essa aí eu matei a pau Então foi injusto Injusta essa demissão Poderia ter sido até em outra ocasião Também E a vitória da Ana Moser Eu falei em revista Também totalmente injusta Porque ela errou tudo Primeiro ela ficou pra repescagem De cara Éramos em 17 Sei lá Ela, a Beth Zafir Esqueci o nome da vinda lá Nem entraram na primeira prova Foi tão ruim que elas foram na prova do círculo Tinha um palco Um picadeiro E a plateia Falaram assim Vocês tem dois minutos Pra fazer qualquer coisa lá Sem nada Eu fui lá Falei, bom Não tenho nada Falei, gente, tudo bem Vamos fazer um rap Aí eu tinha visto o Roberto chegar de Land Rover Ele inventou um rap Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum O pessoal começou Eu falei Ele vem de Land Rover Nós viemos de busão No final desse programa Eu vou sair com um milhão Ganhei a prova, entendeu? Nessa prova Na criatividade também A dona Ana Moser Foi desclassificada Ela veio na repescagem Errou tudo O programa todo E levou Ah É Essas pessoas que você participou lá no jogo Hoje você tem amizade fora do programa Não tem? Eu falo com o Raul Boesel Gente muito boa Gente finíssima Me surpreendeu Sério mesmo Com a Mon Lima Bom menino A família dele toda Muito boa Menino muito bom Maria Cândida Minha querida amiga Gente muito boa São pessoas que você criou uma amizade Eu já tinha com a Maria Cândida Ah já tinha É O Amon também conhecia E que diviniu Também O que diviniu sim A gente se ama Ele lá e eu aqui Vinte e quatro a gente se encontra Ah legal Mas legal pelo menos Você tem essa Tem aquele ditado que diz assim Meus amigos podem ficar soltos Por meus inimigos Eu quero ir bem pertinho de mim Para saber o que está acontecendo Para saber o que está acontecendo Para tomar cuidado Naim você gosta de um videogame Gosto Eu gosto Faz sempre que eu não jogo Ah tem o Tutuco Que você conheceu Ah sim A gente joga o jogo Que chama da balinha Você vai juntando três Adora aquilo lá Vicia é sério Tem uns joguinhos assim simples Mas que Esse é um deles Você tem que juntar Três balinhas iguais Aí ela vai caindo Um estilo de Tetris É isso Mais ou menos um Tetris Só que é muito gostoso Vicia Mas tem um negócio legal No joguinho dele Quando você está jogando muito Aparece uma carinha chorando Você só pode jogar Daqui meia hora Daqui meia hora Sério Aí você tem que Para não ficar iniciado Não Não Aí fica mais nervoso ainda Fica esperando O que eu vou fazer em meia hora Você estava falando também De simulador de corrida Ah sim Simulador de Fórmula 1 É Faz tempo que eu Desconfigurei E eu não configurei mais Mas eu era bom nisso rapaz Eu tinha um simulador De Fórmula 1 em casa lá E onde eu cheguei Gente eu cheguei a rodar Interlagos Um minuto Oito baixo Pra vocês terem noção O recorde da pista Do Fernando Alonso Um doze alto Nossa Então Um oito baixo Que voltava bem né Pelo menos no virtual Pô do virtual É Você fez um tempo atrás Uma participação No programa Pânico na TV Fiz Fiz Onde vocês Caramba Cachaçaram pra garanto Tomaram uns Guaraná Que nem doido Bebamos tudo Ficou bêbado Pra valer Pra valer Ali Foi legal Ali fui eu A Mauri Dumbo Que é o Carioca E o Fred O Prateado Que é o Edu Então a gente foi Na Expo Vines Que foi lá Que era Lá no Centeno Então a gente Foi Eu e o Edu A gente combinou isso Vamos encher a cara Vamos O Carioca Sem falar com a gente Combinou com o Bola Outra coisa De levar com o limusine O delivery E eu e o Edu A gente pensava Que era só beber Então eu falei Vamos causar Vamos botar o terror Aqui A gente tava bebendo Eu só fiquei bêbado Lá pelo seguinte A gente não sabia Que tinha limusine Então enquanto a gente Tava de pé Andando Maravilha Tomamos tudo Precisando vinho Cachaça Licor Loucura Agora quando saí A gente viu a limusine Aí fechou a gente Na limusine Aí foi mais Pessoal tudo a rodar Ah tá Na hora que você Parou Sentou O negócio rodou O que foi editado O que foi cortado Você não tem noção Tem a gente fazendo Campeonato de xixi Na Faria Lima Rapaz Eu e o Edu Cara Eu fazendo com Essas tinham que gravar Um DVD E colocar nos extras Eles queriam colocar no ar E eu não deixei Mas não dá Porque é demais Eu e o Edu A gente fazia Dueto de vômito Meu pai Loucura Na porta da casa Sabrina meu Rapaz O negócio foi lindo Lindo e cheiroso Faz tempo Agora Aqui no programa Brasil Ideal Temos o quadro Pergunta no Escuro Ih caramba É Você vai participar Do Pergunta no Escuro Começa a ter coceira De pergunta no escuro É Cada pergunta O convidado da semana anterior Deixa uma pergunta Para o próximo Sem saber quem é O Nair Vai responder Essa pergunta No escuro Você o próximo Ou a próxima Eu gostaria de te perguntar Qual foi o pior lugar Que já te deu Uma baita De uma coceira E você não podia coçar Que essa é o pior A coceira Quando é boa Então qual foi o pior lugar Que já te deu coceira E você não pôde coçar Diz aí Esse é o Matheus Ceará O humorista Pô Ceará Fala certo Ai que pergunta Perguntinha bacana Que ele deixou pra mim Bacana Deixa eu pensar Há vários Vários locais Vários locais Que é normal Mas eu acho Que me deu coceira E não podia coçar Legal Deixa eu pensar Bem uma boa Mesmo No Jô Soares Porque eu fiquei Eu fiquei lá Eu fiquei com o Jô Fiquei até 3 blocos A gente chamou Vientinha E ainda fiz o de música E aí tem uma hora Lá que eu levantava Subi e tal Uma hora Deu aquela coceira Viu Ceará Viu Ceará Aí você não tem como Você coça a parte errada Durante a gravação É Rapaz E aí o que você fez Não coçou Não tem como Não tem como Você imagina Coçou ainda Se eu dou aquela famosa Coçada Deixa eu ir Ih situação Cara Essa foi eu Mas teve várias Mas essa deve ser uma das tops Mas eu acho que Não aprendiz Também naquela sala De humilhações A sala da reunião Sala da reunião A maioria não dava Para disfarçar Que você estava Embaixo da mesa Qualquer coisa Mas tinha os primeiros Eu ficava de pé É verdade Qual que é a criança Que não gosta De um brinquedo Não é Bom Seja aniversário Ou datas especiais A Panda Brinquedos Está sempre pronta Para lhe atender Com uma grande variedade E lá Você encontra Jogos de tabuleiros Tem games Bicicletas Malas e polsas Tem brinquedos Educativos Escolar E muito mais Na Panda Brinquedos O preço é bem baixinho E você tem duas formas De comprar Facinho Assim Uma que é pelo site Pandabinquedos.com.br Com a entrega Para todo o Brasil Com detalhes No próprio site Ou na loja física Lá na rua Aracê Número 11 Na Vila Formosa Mais informações Pelo telefone 0 operadora 11 2592 1950 Anote aí 2592 1950 Então na hora De comprar brinquedos Procure sempre A melhor opção Que é a Panda Brinquedos Fale que viu No Brasil Ideal Sempre vai ter Uma condição especial Para você Lá na Panda Brinquedos E se você fosse Para ter um programa Seu de TV Para você apresentar Como seria Um programa seu? Olha O meu programa Se eu fosse fazer um programa Eu gostaria de fazer Um programa que nem o seu Talk show Mas no momento Eu estou preferindo mais Porque eu já estou Há 34 anos Na televisão Ficar mais por trás Assim Mas por trás é bom É mais doido Depende de quem Mas por trás é bom Eu prefiro mais Ficar assim Eu sou bom Modéstia à parte Mas eu sou Criativo Eu gosto de De criar coisas novas De pensar novo Então eu estou pensando Em ficar Nos bastidores Dirigindo Fazendo alguma coisa Sabe? Criando Sim Essa é a minha ideia É o Você sabe Que tem o apoio Lá do Aldo Ré Você que quer Mais informações Do Aldo Ré É só ligar Para 25 23 17 35 Aldo Ré Que apoia O nosso quadro Você sabe Está aí na sua tela O telefone Bom Temos um ranking Aqui do você sabe A galera que participa Vamos conferir Como está o ranking Do você sabe Aí na nossa tela Em primeiro lugar Em primeiro lugar Está Thunderbird Matheus Ceará Priscila Alcântara Felipe Bruschi E Michele Giovanni Com 80 pontos Lá em último Tem Márcio Ballas Edigas do Prodragio O Márcio Ballas É? Márcio Ballas Está lá Meu companheiro Encantibudente Está em último Está em antepenúltimo Mas super inteligente O Márcio É, mas ele foi mal Para você ver Como o jogo Não é muito fácil Já me deu Um certo temor Você falou Que ia acertar tudo Eu pensei Que eu ia arrasar Agora eu já não Vamos ver? Vamos ver É assim Eu vou te mostrar Imagens São 4 imagens Você tem 4 pontuações Se eu posso chegar Na tela e perder a imagem Ou não? Na hora de tiver a imagem Você pode até lá 50 pontos Dos 25 ou 10 Tem duas de 10 Se você perder No 50 perde 25 pontos No 25 perde 5 e 10 também Cada um tem seu tempo Você pode escolher Uma pergunta pela imagem Na imagem Na primeira imagem Você quer jogar 50, 25 ou 10 pontos? 50 Vai começar de 50? 50, claro Muito bem 50 pontos Você tem 5 segundos Para analisar a imagem Se você souber Você não fala Você fala assim Eu sei E volta para cá E você responde Tá bom Tá bom E se eu não souber Você dá outra dica Valendo Se você não souber Ou você errar Você perde 25 pontos Aí você ficar com 25 pontos negativos Caramba Tá bom Tá Então valendo 50 pontos Em 5 segundos Tá Você sabe? Olha lá Na tela Sim Sabe? Eu sei Cuidado, hein? Sei Você tem que falar O que é exatamente A sua imagem Então o que é? Um óculos 3D Óculos 3D Será que ele vai ganhar 50 pontos? Yes Óculos 3D Começou bem Agora não Já pegou a prematuação máxima 50 pontos para o Naim Começou bem Começou arragando Vamos lá Agora na segunda imagem Você tem 25 ou 10 pontos? 25 25 pontos na segunda imagem? Quem fez o máximo até agora? Tem a... Tem Thunderbird, Matheus Ceará, Priscila Com 80 pontos São 4 perguntas? São 4 Se você acertar todas Dá 95 pontos 25 25 pontos? 25 Você tem 7 segundos para analisar 7 segundos? Lembrando, se você souber, você fala Eu sei Tá bom? Tá 7 segundos Você errar perto de 5 Você sabe? Olha lá Agora parece ser um prato Tá Muito bem Ele está analisando a imagem Pode vir aqui Acabou? Tá Tá Foi lá pertinho para ver a tela Caramba É que parece duas coisas ali Parece Baba Ganouch Mas eu não vou falar que é Baba Ganouch Porque eu vou falar que isso aí é um... É um... Creme de ervilhas Creme de ervilhas Muito bem Ele disse creme de ervilhas Será que é? Vamos ver Vatapá Ai caramba Isso não é vatapá Jura? Minha mãe fazia Caramba É isso mesmo Perdeu Olha só Caramba Você jogou 25 pontos nessa imagem Então você perde 5 pontos Vou recuperar Menos 5 pontos Tá Agora só sobrou de 10 45 Agora ela vai estar fazendo as contas Daqui a pouco a gente tem um resultado final Tá Bom, agora só sobrou de 10 pontos Você tem 10 segundos Um tempo um pouco maior Tá bom Tá Se você soubesse falar Eu sei Bom, mas parecia um creme de ervilhas Aqui lá Então tem coisa Minha mãe fazia vatapá Também tem coisa que acaba confundindo Tá, mas o vatapá ele tem umas coisinhas mais além É que não é 3D, né? Então tudo deu pra lá Agora valendo 10 pontos em 10 segundos Você sabe? Agora é uma pessoa Analisa Quem será essa pessoa? Caramba É o cara do racionais Você sabe? Sei É É o cara do racionais Peraí Só tem que falar O nome dele Putz Tem que falar o nome É do racionais Aí você já tá no caminho certo Racionais MC Agora o nome dele Meu Deus do céu Eu vou dar um tempo pra vocês Não é uma dica Não é uma dica Sim, é racionais Não, racionais Eu sei Oh, meu Deus do céu É o... Mas é uma dica melhor que essa Não dá Caramba Como é que é o nome dele? Atenção Canta com a linguinha presa Do racionais MC Quatro É... Três Fala uma palavra Três Dois O nome do cara Ah, não foi Vamos ver quem era Como é o nome dele? Mano Brown Do racionais MC Perdeu mais cinco pontos Eu falei Eu falo com a linguinha presa É dois, mano É dois Aqui na pernaz Também é de lula Aqui na periferia Caramba É... Bom, aí começou bem E ela tá derrapando É, mas eu... Tem mais uma imagem Tá Tem dez pontos ainda Pra você tentar ganhar Tá Jamifo Dez segundos Jamifo Vamos ver se ele sabe Vai lá Tá Eita Parece ser difícil isso aí, hein Caramba Dez pontinhos valendo Essa imagem do Você sabe O que será que é? Tá analisando aqui Tempo acabando Ai, caramba Acabou o tempo Tá Foi lá pertinho É Eu vou falar que isso aí É uma potência pra cá O som de carro Potência de som de carro Mas tem um nome Não Tem um nome Não tem Tem um nome correto Não tem Tem Não, não tem Quando você vai na loja comprar Fala Preciso colocar isso no carro Tem um nome Não Preciso dizer esse nome Não, não Não tem que não ter Júlio É Potência Não, peraí Como é que chama potência Júlio? Eu quero botar uma potência Não É Não é equalizador É É potência Peraí Amplificador Amplificador Hum Sei não, hein Vamos lá ver Caramba Módulo Módulo Ah, e o que é um módulo de som? Ah, e o que é um módulo de som? Módulo de som? Uh, prificador Pô, você tá assim não dá Qual é a música sensacional? Três pistas imbatível Caramba Aprendiz mais ou menos A gente não sabe muito não, viu? Você sabe o nome, do Mano Brown Chegou perto Chegou perto a pontuação? 35. 35 pontos. Quem tá na minha frente? Ninguém. Olha, não, tem um pessoal na sua frente e um monte atrás. No bom sentido. Eu prefiro que todos vão na frente. Pô, mas com amplificador não se via, não? Módulo. Módulo pra deixar o som com um som bonito, né? Lá na Amiglob, a gente... Amplificador é outra coisa. Lá na Amiglob, a gente põe potência nesse som. É, potência. Módulo de som. Que módulo? Vai numa loja de som de calça e vai ver. E aí eles vão te mostrar exatamente o que é. Mas você vê que eu acertei, sabia o que que era. Tava bem próximo. É, então o racionagem eu sabia o que era. Só aquele vatapá num prato. É que o vatapá, ele tem que ir ou com um acarajé, ou ele vai com aquele creme branco de arroz. Pô, minha mãe era baiana. Minha mãe também é, já comia. É gostoso. Não parecia vatapá aqui atrás. Naim, agradeço demais sua presença aqui no Programa Brasileal. Deixa o seu recado pro pessoal que tá assistindo. Vou deixar assim. Olha, pessoal, um abraço a todo mundo. É aqui? Isso. Um abraço a todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E estamos por aí. Estamos há 34 anos juntos. Quem chegou agora, beleza. Não pode sentar na janelinha. Mas vambora. Maravilha. Foi bom estar aqui com você, viu, Jorana? Muito bom mesmo. Bom demais só pra vocês estar aqui. Show de bola. Agora vamos despedir também como comecei o programa. Com óculos estilo Naim. Estamos no Facebook, Naim Jorge Elias. Cantor, Naim, não sou eu, hein? Não, não tá completo. Naim Jorge Elias Júnior. Esse sou eu. Exatamente. Estão também na página da sua aqui. Aqui no Programa Brasileal, você vai ver o vídeo do Naim aqui. Um compacto bem especial. Isso no Insta. Nós estamos com você, tirando umas fotos lá. Naim Elias pra toda. Twitter. Ah, não. Twitter é Arroba Naim SBT. Legal. Eu entro, Naim. Faz duas anos que eu não entro no Twitter. O pessoal vai achar nas redes sociais. Quarta-feira que vem, estamos de volta com mais um do Programa Brasil Ideal. Vamos! Fence com mais um do Programa Brasil showed BAS um Am guy Am Am